MÚSICA 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 que chamou pode que não seja tu, mas é a ti a quem amou a ti a quem amou forte aplauso para Beto que nos ha cantado um pouco em português também e outro tanto em espanhol, muito bonito Beto encanta essa canção, vamos escutar o que ele pareceu ao jurado, Fernando Rivero Boa noite Beto Boa noite primeiro lhe pergunto a Gris, que tal esse português estuvo bem? muito bem, boa pronunciação, tudo bem estuvo fluido bueno querido Beto me gostou me gostou, pero não foi algo ojo, ojo con isso me gostou, pero não foi algo que me emocionou estuvo prolijo sigam existindo por si acaso Beto sigam existindo mínimas desafinaciones e isso tem que ter cuidado porque já esta altura de la competência a esta altura de la competência já temos que já eu quero fazer uma apresentação para que todos o disfrutemos e nos explotemos de emoção nada mais querido Beto siga adelante o que si rescato de Beto é que le ponemos cualquier canción e é Beto é Beto é Beto eu quero dizer-se que eu adoré e isso é muito bom porque este português estuvo mal é muito bom mas algumas palavras entendiam a ideia mas não importa a ninguém importa o português é verdade que estuvo bom entendia perfectamente a fazer a letra de memória está falando de dança o português é muito difícil para uma pessoa que não é nascida em brasileiro ou poder fazer esse tipo de pronunciación com a apostrofe e tudo mas pese a isso ele saiu muito bem de verdade não é por boa gente digo o que eu veo é o que ela vê e o que ela escuta fica no meu peito a ver outra vez Beto já me vou ensinar no, não sei porque eu não sei em castellano não, em português mantenga defiéndolo como era a parte a ver eu lhe ayudo fica dentro do meu peito sempre uma saudade siga uma como eu penso em ti eu sempre não importa o que me o intimido o lindê o lindê está em português muito bem me o intimido o português bueno, pero isso é o de menos não importa se o fizeste perfeito o português ou não muitas palavras sim muitas palavras não mas importa mas não a mim me gostou muito o que eu fizeste com muito sentimento e a verdade me fizeste sentir a canção muitas graças bem que lhe parece Beto arriesgou esta noite e teve uma devolução que foi menos boa a verdade que o tema a mim me tocou a versão em castellano quando acabou o amor mas eu todo o tempo alguma vez lhe havia escutado em português e pedi simplesmente a letra porque queria fazer um reto para mim e a verdade que traté a fazer o melhor mas o português não é o meu não seeds seja se pode ser um o que pode distrair é porque esta canção parece que lhe tem lembrança um amor passado E talvez um pouquinho, não, Beto? Vamos ver a nota e a comentamos depois. Não sei se me dá a ver. Assim está encantando, não é? Não sei, não é o ideal, não é? Não sei seme, não é? Você tem o amor com a essa pessoa que não a acredita. Atende, precisamos que a metes aqui. Vou tratar agora. Não, você não, você não vai tratar. Segue dentro de mim. É dentro. A verdade é que eu vi que vivo pensando se te enganhar. Se tiver a história de joda, se quiser que amanhã me parei a minha ex. Eu me imaginava, eu me imaginava com a outra chica a que estou cantando, que passe assim, como que foi um pensamento meu. Imagínatela. Vai mentindo, te vas animando, por aí que está mirando. Por aí seria melhor cantá-la e cantá-la direitamente. Dê-me-te um caso aí. Beto, Beto, Beto. Que trajo recuerdos de una ex-novia a la canción, ¿sí? Bueno, la verdad que estos días, más que nunca diría yo, pensé en ella porque fue la relación más larga que tuve. Entonces, la canción habla de que... Todos lo sabemos, ¿no? Lo que habla y... Y la verdad que, ahora que entré a la academia, sé que no es sólo venir y cantar. Hay que sentir para que la gente sienta. Yo, la verdad, cuando cantaba en grupos iba y cantaba así todo el tiempo y no transmitía nada. Pero ahora sé que, para que una presentación salga bien, hay que meterle el corazón. O sea, que ella todavía siente, la siente en su pecho, la recuerda, no la olvida esta presencia. Siento que, tal vez, cuando estuve con ella, yo traté de darle todo, todo lo que estuvo a mi alcance. Pero sé que siento que pude haber dado más y no lo hice en su momento. No quiero yo hacer nada para ella porque hace un año y medio que yo no estoy con ella y... Pero sería bueno que lo sepa, nunca es tarde para acá. No sé si ella ahorita está en una relación o algo y no quiero involucrarme en nada. Pero no digamos el nombre. Claro, no. Usted no más que sabe que por ahí ella lo está viendo. Ella sabe que es ella. Sí, sí, está viendo. Dígale eso. Que sepa que fue fuente de inspiración para este tema. Dígale todo eso, que quizás no fue suficiente y siento que me iban... Dígale, porque quién sabe. Eh... No, la verdad que cuando este encierro me ha hecho pensar muchas cosas. No tanto, no solamente en ella, sino en general. Tanto del lado de la familia, que uno a veces tiene mucho más por dar y se reprime de dar tantas cosas. Está valorando todo lo que ahora no tiene. Sí, hay que valorarlo todo el tiempo porque... La familia, la casa, las reglas. Hasta que te llamen y te digan a qué hora te vas a venir, ¿no? Sí. Ahora usted está ahí alejado de todo y no... La verdad que yo cuando terminé con ella había... Empecé yo a salir de boliche, de rumba, trabajando y todo. Pero había un día, un fin de semana, por ejemplo, que había trabajado, tenía... Había ganado mi platita, pero ya estaba solo. No había con quién salir. Con quién gastar, con quién compartir. Con quién puedo invitar al cine en este momento y la verdad que... Es como dicen, ¿de qué sirve tener si no hay con quién compartir? La soledad llegó en algún momento, sí. Bueno, Beto nos ha puesto a todos ahí pensativos. Miren todos. Bien. Una bonita reflexión para todos, entonces, a valorar lo que se tiene. Porque cuando no hay, hace falta, ¿no? Gracias, Beto. Mucha suerte, entonces, en el resultado de esta noche. Hay varias chicas que se quieren anotar ahí.